Há secretos que nem posso ver, mais que a visão humana, além da minha imaginação. Eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente. Meu Senhor. Porque tu sabes de todas as coisas, porque tu não podes ver. E os teus olhos penetram lugares, os mais secretos que nem posso ver. Mas que a visão humana, além da minha imaginação. Eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente. Mas que a visão humana, além da minha imaginação. Eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente. Que a idade não te leve aos maus. Que o seu temor esteja todo em Deus. Ele penetra a todos lugares. Ele penetra ao seu coração. Mas que a visão humana, além da minha imaginação. Eu te confio, eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente. Eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente. Eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente. Eu te confio, eu te confio, porém presente, meu Senhor. Eu te confio, eu te entrego, porém presente, potente, ciente, ciente. Eu te confio, eu te entrego.